Enfimando a sua cultura companhia das artes, aqui você tem muita opção, vocês são importadores de gravuras europeias, não é isso? Somos importadores. Mais de 600 itens em gravuras, clássicas, modernas, florais, abstratas, aquarelas você tem aqui. E além disso, pra você que quer uma moldura bonita, você tem mais de 200 opções de molduras, é isso? É isso mesmo. Além da molduraria própria, que isso é muito importante de falar, né? E realmente venha pra cá, porque você tem muita opção, é uma loja grande aqui na Rua Augusta, tem estacionamento aqui ao lado, pra você que tá dando toque especial agora na sua casa, final de ano, né? A gente sempre dá uma renovada, e realmente você tem ótimos preços. Acima de 150 reais, três vezes tem juros, ou também no cartão Visa. Vamos lá, olha só, por apenas... 20 reais. 20 reais, gente, cada quadrinho como esse. Olha que bonito, um quadro como esse, uma linha dessa assim. Já moldurado, do jeito que vocês estão vendo, 20 reais cada quadrinho desse, pra você escolher. E agora você tem a opção já dos pôsters moldurados, não é mesmo? Moldura em laqueada, não é? Isso. E já com vidro antirreflexo. Miró, Candins, que medida 50 por 70, quanto tá saindo cada um desses? 80 reais. 80 reais, lembra que acima de 150 reais você paga em três vezes aqui. Agora, olha, vamos dar uma olhada aqui, mostrar um pouquinho em pôster, que realmente o pôster fez muito sucesso na década de 70, tá voltando com tudo pra decorar a sua casa, até mesmo o seu bar, o espaço que você tenha. Quanto tá saindo cada pôster desse montado? Apenas 15 reais. 15 reais, legal demais, né? E agora corre que eu quero mostrar mais uma oferta, que são os quadros, também de montados com a moldura, com vidro antirreflexo, tanto os florais como a arte moderna. Lá em cima, tá saindo quanto cada um desse? 30 reais. 30 reais. Não perca tempo, porque realmente eles têm um super atendimento, mais 600 itens em gravuras, mais de 200 opções em molduras pra você comprar. Segunda, sexta, das 9h às 19h e sábado, das 9h às 16h. Domingo, das 10h às 16h, com Augusta, 2.554, é isso? É isso mesmo. Estacionamento conveniado aqui ao lado, com 2.490. E o telefone? É 3853-375. 3853-375, Companhia Tazades. Realmente com preço super bom, muito bom gosto aqui na Augusta, estacionamento conveniado ao lado. Vem pra cá.